Na sexta-feira da semana passada, a organização do sétimo festival Santa Cruz de Cinema anunciou os homenageados desta edição e já está conosco aqui no estúdio o professor Rudinei Kopp para falar um pouquinho, ele que é um dos organizadores do festival, para falar um pouquinho de toda essa edição que está chegando, que está se aproximando a partir do dia 13 de setembro, a abertura do festival, mais um festival Santa Cruz de Cinema. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo. Que é isso, a gente que agradece. Professor, vamos começar falando sobre os homenageados, né? A Virginia Cavendish e o Marcos Breda, que é gaúcho, mas são dois atores importantes do cenário cultural do Brasil. Como é que se deu a escolha por esses nomes? Bom, nós temos a Virginia, que vai ser a homenageada do festival, e o Marcos Breda, que é o prêmio Tuio Becker. Nós temos essas distinções em relação a quem a gente convida para fazer parte do festival. Nós tivemos uma alteração na data do festival, então algumas ideias que nós tínhamos num primeiro momento, no começo do ano, tiveram que ser adaptadas. E toda vez que a gente indica os homenageados, é preciso entender que nós trabalhamos com uma série de condições, que tentam misturar aquilo que nós temos condições de realizar, né? Porque essas pessoas aceitam os convites para virem até aqui de uma forma muito carinhosa, sempre. Nós não pagamos cachê para os nossos homenageados em nenhum momento. Então, quando a gente convida essas pessoas, elas realmente estão envolvidas com o cinema brasileiro. A gente sempre procura trabalhar com nomes que tenham uma relação forte com a produção cinematográfica brasileira, né? Então, às vezes acontece de serem pessoas que têm um pouco mais de sucesso por conta de novelas globais, e às vezes são pessoas que têm uma trajetória mais consolidada, como é o caso do Marcos Breda, que tem uma história no cinema gaúcho que é muito interessante, né? É um ator que faz parte da história desse cinema, e a gente tem feito sempre questão de trabalhar com esse tipo de registro também, porque no momento em que a gente dá essa visibilidade com um prêmio desses, a gente faz a imprensa falar, a gente faz as escolas falarem sobre o assunto. Esses assuntos, esses nomes passam a ser importantes, e com isso se recupera a história dessas pessoas, né? A Virginia Cavendish é uma pessoa que tem uma visibilidade muito grande, principalmente com o Alto da Compadecida. Ela é a Rosinha, tanto no 1 e no 2, o 2 está sendo lançado, está para ser lançado no Brasil, acho que ele só foi lançado em festivais internacionais até agora. Mas é uma pessoa que é interessante no cenário brasileiro, naquilo que se refere não só à questão de ser uma atriz, mas ela agora se lança também como diretora. Tanto é que nós teremos na quinta-feira à tarde a exibição de um filme que ela está dirigindo, né? Essa programação, ela está pronta? Ela sofreu algumas alterações? Porque o festival estava marcado para junho, mas aí por tudo aquilo que aconteceu daquela catástrofe climática, a gente teve que alterar o... Sim, a gente... a programação está resolvida, os filmes estão resolvidos, o que vai ter em cada um dos dias da semana, no último dia a gente vai ter uma novidade este ano, tem esse filme da Virgínia durante a tarde, e a Virgínia vai ser homenageada na quinta-feira, e o Marcos Breda vai ser homenageado na sexta-feira, porque a gente precisa se adaptar às agendas desses artistas também, e a Virgínia não pode estar aqui na sexta-feira, né? Como é que as pessoas podem participar do Festival Santa Cruz de Cinema? Porque a gente sabe que tem uma programação muito ampla, são quatro dias, né? Sim. Então ela é bem variada também, mas as pessoas que estão em casa, como é que o aluno também que está em escola, como é que é? Assim, ó, é muito simples, é um evento gratuito, e ele acontece do dia 3 até o dia 6 de setembro, às 19h, no Auditório Central da Unisc, basta chegar. Mas o que a gente oferece em relação a alunos do ensino médio, por exemplo? Alunos do ensino médio da rede pública, seja municipal, seja estadual, nós oferecemos ônibus gratuitos, nós mandamos um ônibus até a escola para trazer uma, duas, três turmas. Nós já temos até agora pelo menos 15 escolas fechadas, mas o auditório é grande, né? O auditório tem mais de 700 lugares e são quatro noites, então a gente consegue acomodar, a gente consegue receber muita gente, e o ano passado a gente lotou pelo menos em duas noites, nas outras, teve noites que a gente teve, digamos assim, 70% da lotação. A gente quer lotar todas as noites, a gente quer fazer com que o festival tenha uma participação maciça do público e nós temos essa linha de acesso aos alunos do ensino médio. Então, de repente, até vão colocar em algum lugar aí... Boa, pode falar o seu e-mail. É, o meu e-mail, né? Colocar na tela aí. arrobaunisc.br, eu faço esse trabalho todo, é um trabalho que a Unisc faz de forma muito direta, que é para possibilitar o acesso, principalmente, de alunos de ensino médio, professores da rede pública, da rede estadual, da rede municipal, o que for. Entrem em contato comigo que eu faço esse trabalho de marcação de horário de ônibus, para vir, para voltar. Pode ser gente de Veracruz, pode ser de Venâncio, a gente traz... Da região aqui, a gente tem trazido todos os anos alunos de várias escolas. E como é que tem sido esse contato dos estudantes do ensino médio que tem vindo ao longo do período dos festivais? Sim, é um dos retornos mais fantásticos de todos. Porque o que acontece? Os professores já... Nós estamos na sétima edição. Então, tem escolas, vamos pegar a EFASC, por exemplo. A EFASC vem desde a primeira edição. Então, eles já se programam no calendário deles para fazer com que os alunos participem durante essa semana. E muitos trabalhos de aula são feitos em cima dos filmes que são exibidos aqui. Como são curtas-metragem, como são filmes de vários estados do Brasil, e como são filmes produzidos nos últimos um ou dois anos, nós temos um retrato muito vivo do que acontece em várias partes do país. Diferente de um longa-metragem, que às vezes leva muito tempo para captar, muito tempo para editar, muito tempo para ele ir para a rua, um curta-metragem, em questão de meio ano, está muitas vezes produzido, está captado, está editado e está disponível. Então, é a oportunidade para fazer esses alunos verem histórias de uma determinada cidade do interior de Minas Gerais, com traços muito peculiares desse modo de ser o brasileiro, de mostrar o que é o Brasil em vários lugares. Esse é um retorno que eu friso, que é um dos maiores objetivos alcançados pelo festival desde o começo. São três horas nove minutos. A gente está conversando com o professor Rudinei Kopp, que é um dos idealizadores e também faz parte da organização do Festival Santa Cruz de Cinema. Para essa edição foram 827 obras inscritas, com representatividade de 24 estados brasileiros e Distrito Federal. Mas para escolher os 18 selecionados é um trabalho que eu considero árduo. Como é que funciona esse trabalho para essa seleção? Nós temos duas curadorias. Nós temos uma primeira curadoria que faz com que cada filme seja visto por duas pessoas desta curadoria. A curadoria é formada, a primeira curadoria, por 15 pessoas. Depois a gente faz uma seleção, varia de ano para ano. Como eram 827, a gente selecionou nessa primeira peneira 70 filmes. Estes 70 filmes são vistos por cinco pessoas. Então cada filme é visto de novo por cinco pessoas. E aí a gente começa a fazer uma seleção dos filmes, levando em consideração justamente alguns objetivos do festival. Um dos principais objetivos é a formação de público e mostrar o que é o Brasil em vários aspectos. Então isso é pensado na hora que a gente faz essa seleção final, de fazer com que a gente tenha essa amostra, essa diversidade de tipos de histórias, diversidade de formas de ser brasileiro. Isso a gente tem observado desde a primeira edição. O festival está consolidado já, dá para se dizer assim? Está consolidado. Nós temos, por exemplo, o oitavo festival garantido já, com o Lei Paulo Gustavo, já para o ano que vem. A gente fez todo um cálculo para utilizar uma parte dos recursos para este ano, para poder garantir o festival de 2025 já. É uma... A produção audiovisual, o festival, o próprio curso de produção em mídia audiovisual aqui da universidade, o quanto isso tudo colabora, o festival também colabora, também para a economia do município, da região? Colabora definitivamente, porque... Os acadêmicos, né? É, porque a gente tem uma amostra específica para a produção dos alunos, para a produção em Santa Cruz do Sul, que é a amostra Olhares daqui. E tem sido muito interessante, ela foi integrada à programação da amostra nacional, e faz com que essas produções que falam sobre a região apareçam também para todo mundo que participa do festival, né? Então, em termos de economia, que é uma questão que tu falou, nós temos toda uma rede hoteleira que é ativada nesses dias, nós temos toda uma questão de trabalho, de promoção, ah, quem vai oferecer a produção de áudio, a produção visual do próprio festival, nós temos... Esse ano a gente conseguiu fazer uma ativação no centro da cidade, nós temos várias quadras com as banderolas em laranja do festival, a gente espera fazer com que a gente... Que é chegar mais no dia a dia das pessoas também, elas já estão colocadas há praticamente duas semanas ali, mas tem toda uma rede que é ativada, toda a questão da alimentação também, tem uma série de aspectos, transporte coletivo, dá ideia para ir elencando vários itens aí que fazem parte especificamente do festival, mas que acabam servindo como uma espécie de mola propulsora na produção, depois, a partir desse incentivo, a partir dessa expectativa, né? Para essa edição, repete a do ano passado com a premiação na última noite, né? Sim, na última noite, no dia 6 de setembro, a partir das 19 horas, nós teremos este ano, primeiro, o Infini Mundo, ele vai ser exibido pela primeira vez fora de festivais, produção que foi realizada no interior de Santa Cruz, no interior principalmente de Sinimbu, antes da catástrofe climática que a gente teve, que é uma coisa muito curiosa de ser acompanhada, né? E depois dessa sessão, que é um longa-metragem, nós teremos a premiação daí. Faça o convite aí para o pessoal, por favor. Então tá, pessoal, a partir do dia 3 de setembro, nós temos aí o Festival Santa Cruz de Cinema, de 3 a 6 de setembro, sempre às 19 horas, no Auditório Central da Unisc, o evento é gratuito, vocês não precisam se preocupar, que o auditório é grande, acomoda bastante gente, e quem quiser trazer suas turmas, entre em contato com rudinei arroba unisc.br que a gente providencia o ônibus para essas escolas, aí a gente discute como fazer isso aí direitinho daí. Tá todo mundo convidado, o evento é livre e gratuito. Maravilha. Professor, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos aqui, sucesso em mais uma edição do Festival Santa Cruz de Cinema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.